Opa! E aí, pessoal, beleza? O Godale aqui pra mais um vídeo de Grand Cross E a gente vai estar sumonando aqui na conta do Silva No Meliodas, né? No nosso querido Meliodas... Como é o nome dele? Meliodas Traidor Cara, que nome horrível Eu não gosto desse nome de Meliodas Traidor Mas a gente vai estar sumonando aqui no Meliodas Traidor E... Deixa eu ver o que ele tem aqui Pra ver, sei lá, se pular alguma meta Ele já tem o Hijack Golter Ele tem o Margarete Margarete, Margarete Ele tem o Margarete, tá? Então ele tem os principais aqui do banner Aliás, essa aqui é a conta secundária dele, se eu não tô enganado E... Que mais que ele tem? Ele tem o Cusack, acho que não Não, não tem o Cusack, tá? Então uma meta aqui é pegar o Cusack Quem mais aqui? E ele tem a Elisabeth Deusa também Ah, então... Não tem muita... Muito o que pegar aqui A nossa única meta vai ser o Cusack E o Meliodas Antis dos 900 Diamantes O Sariel e o Time Mel dele estão como? Estão 2 barras 6 Sariel tá com... Tá 5 barras 6 Ó, um Sariel aqui seria Pog, hein? Pra ele Então tá Beleza Mas uma coisa interessante que dá pra pegar aqui Ah, Chandler também, né? É, tem o Chandler Ah, ele não tem o Chandler Ok, se a gente conseguir pegar então o Cusack O Chandler Já tá De Bom tamanho até Obviamente mais coisas também a gente quer aqui Mas Enfim Vamos lá Começamos flopando É Deu o próximo multi aqui Raunki Esquipei Não vou enrolar muito porque Talvez eu compile esse vídeo com Outros summons Que eu possivelmente vou fazer na conta do VV Então vou tentar não enrolar muito E também não tem muito Não tem muito como saber se vai vir SSR ou não Porque tá bugado o O banner, né? Por conta das animações Vamos lá Eu acho que eu já falei isso Mas eu sempre vou reforçar Eu realmente queria animações novas Nos summons Realmente queria Ih, foi lá em cima Vai demorar Mas vai Só na expectativa que seja Quem sabe Um festival Quatro Cinco Seis Acho que é agora Não, é o próximo Então Meliodas Ó, Elisabeth Deus Ok Ó, a gente não teve o close errado aqui Obrigado, jogo Minhas chances de ser desmonetizado Abaixaram em 100% Mas tá Um festival Perfeito O que a gente quer aqui é festival Aliás, falando em festival Será que o próximo banner vai ser Estupidamente ruim? Próximo festival? Porque, cara Quando foi a última vez Que o King de Azinha Meliodas Lost Vane Apareceram? Faz tempo, velho Eles provavelmente vão estar tudo no próximo banner Nossa Senhora Inclusive, talvez não seja Melo por conta disso Eles não vão botar Tipo, sei lá O fucking Mael E na pool dele vai ter Sei lá O King De Azinhas Meliodas Lost Vane Acho que eles não vão Fazer isso Eu ao menos Espero que não Nossa, já pensou Tipo, o fucking Mael Ali poderoso Novo elemento Pá Daí você vai ver A pool Meliodas Lost Vane E o King de Azinha Vai ser triste Mas eu acho que É o que vai acontecer Inclusive Porque faz muito tempo Que esses personagens ruins Não aparecem A menos que a Netmarble Mescle os festivais Que nem ela fez Nesse banner aqui Daí tem como Sei lá Tem como botar De repente Não sei Alguma coisa melhor Tá, acho que vai ser Agora Cadê o fake? Ah, aqui Meliodas Ah, beleza Ok Legal que eu não peguei Nenhuma Elizabeth Na minha conta Queria ter pego De qualquer forma Fica pra depois Se ela não tá tão importante Agora Esquipei Tuki, tuki, tuki Aliás, né A gente vai ter o rework Da coin shop Tem uns bagulho Muito legal Pra acontecer Nos próximos meses No grande cross Ali é a facção Nossa, eu acho que O bagulho de facção Vai ser tão daorinho Zeldris Ok Ele provavelmente Tipo Ah tá Tipo O guerra de facção Eu acho que não deve ser Tipo algo Tão incrível Assim Mas Só de De repente Dar a super A guinning coin Mais martelo Já é bem da hora Esse negócio De facção Eles poderiam fazer Também Sei lá Mesclado Poderia fazer Uns pvp Tipo A facção Que ganhar mais partidas No pvp Ganhar x pontos Etc Acho que eles poderiam Fazer algo Mais mesclado Assim Uou O incrível Bã De um tchaco verde Oi Pensar que esse personagem Aqui Me meteu Na liga campeão Há dois anos Atrás Bizarro como As coisas mudam Tá Agora vai vir Outro festival Aqui Porque Não sei Nossa Por um momento Eu achei Que era Mais uma Elizabeth Deus Eu vi só O cabelinho branco Deve ser Ai meu Deus Esquipei Dane-se Tá A gente não pegou Nada muito incrível Até agora Só as Elizabeth Só as As Elizabeth Que São daorinhas Mas Queria algo mais Incrível Não Ah não Velho Não 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 Ah velho Sério O personagem Que vai me perseguir Nesse banner Então vai ser A Elizabeth Festival É isso Quer ver É mais uma Aqui É mais uma Elizabeth Festival Aqui Nossa velho Elizabeth Festival Já pensou se fosse O fucking Meliodas Já pensou se fosse O real Personagem Desse banner E aí Morra Albion É o primeiro Ou último Nossa É o último Eu vou Esquipar Me desculpa Ah é só falar Ah cara Vai se ferrar Tinha que ser ela Não podia ser o Cossack Mano Por que tinha que ser ela Eu odeio Esse personagem A dor de cabeça Que eu já passei Por conta Dessa desgraça Não tá escrito Na história Que ódio Velho Maldição Nightmarble Maldição Lostvania Quer ver que é outra Esquipei Ah agora é o Hijack Golter Agora sim Agora é um Personagem da hora Pena que eu odeio A ultimate Do Hijack Golter Sei lá Muita gente me pergunta Sobre o Hijack Golter Se vale a pena Dupar ele E Cara A ult dele Continua um Lixo total Mas Dá CC Né velho Se tu se importa Com o pvp Eu acho que é muito Interessante Dupar ele Por mais que a ultimate Dele continue Sendo um Lixo Assim Melhor ter CC E começar Então Sei lá Na dúvida Dupe O Hijack Golter Se você se importa Com o pvp É óbvio E A gente não tem A relíquia do Hijack Também né Vai que a relíquia dele Dá um baita Buffzão No No Hijack Nada é impossível Então Sei lá né Eu Eu por enquanto Eu não gastaria As moedas Do Hijack Golter Eu acho Que as únicas Moedas Que você pode Gastar Com mais Tranquilidade Nos pensamentos Seria A do King Antigo Do Lost Vane Querendo ou não Lost Vane Só 6 Barra 6 Para rodar Nos dias de hoje Ou se ele Receber uma relíquia Muito ferrada Ou um buff E talvez Do Asphalt Mode Se você não se importa Muito com ele Até porque A gente tem O Milhodas Que é muito melhor Que ele O novo Milhodas Então eu acho Que são esses Os 3 Festivais Que valem a pena Você trocar As moedas Deles Ou Para outro Personagem Que tu não Se importe Muito Como sei lá O Kuzaki O Kuzaki Imagino Que quase Ninguém Utiliza Ele A Ultimate 6 Barra 6 Dele É da hora Só que Se você não Se importa Muito com O personagem E quer pegar Um mais Relevante Daí É De cada um Decide o que fazer Mas as que As mais interessantes É a do Golter Não Do Golter Não Do Do Milhodas Assault Se você não Se importa com ele O Milhodas Lost Vane E do King Antigo Acho que as 3 Coins que Eu trocaria De repente Por um King Festival Por um novo Milhodas Uma Margarete Da vida Hijack Enfim Não sei apenas A opinião Faça o que você quiser Se você quiser trocar Por outro personagem Também Vai Podia vir mais um Festival aqui Que de preferência Não seja A Elizabeth Deusa Podia ser a Real Pomba Podia ser De repente A Margarete Podia ser Muito a Margarete A Margarete É a Real Pomba Ai Eu vou esquivar Yes Cusack Nice Demais Pegamos aqui Uma das metas Falta Só um Milhodas A gente podia pegar Um Milhodas Antes dos 900 Ao invés de uma Elizabeth Deusa Quem sabe Jogo Você podia trocar Elizabeth Deusa Pelo Milhodas Cara Mas esse Banner Eu acho que é um dos melhores Banners que o Grand Cross Já teve Mano Em todas as contas Eu peguei uma Cacetada de festival Aqui eu peguei o que? 4 Elizabeth Deusa? Ou foi 3? E foi mais um Hijack Golter E mais um Cusack Cacete Esse bone Ele tá incrível Tá incrível Isso O primeiro Vai Margarete Ok Outro Cusack Também aceita Também aceito Melhor Que Elizabeth Deusa Tá Com isso Foi o que? Quantos festivais? Foi Eu não lembro quantos Elizabeth Eu peguei 1, 3, 4, 5 Foi uns 5, 6 Festivais Tá bom Vamos lá jogo Tá na hora de dar o Meliodas Quero o Meliodas antes do Garantido Antes do Garantido É a meta Ah eu pensei que ia vir o sol Velho Solzinho Oh na moralzinha O Mel podia muito bem receber Uma animação de soma O Mel Sunshine né velho O Mel Fogo Vai Meliodas Me traga aí um incrível Meliodas Traidor Meliodas Traidor Traidor Ou eu que tô dando sorte Ou eu que tô dando sorte Mesmo Fake? Não Cara se for um fake Da Elizabeth Deusa Eu sei lá Eu desisto desse vídeo Tô dando um double click Sem querer Tô com sono Elizabeth Elizabeth Deusa Oh Nice Mano até a animação dele é da hora Porque ele não aparece na tela inicialmente Ele cai ali Nossa velho vai se errar Melhor personagem do jogo Aí aí Zoeira Mas eu adoro esse Melodinhas Bizarro né Eu acho que eu fiz Não faz nem dois meses direito Que eu fiz Precisamos de um novo Meliodas E a Netmarble meteu um Meliodas Mó recentemente Obrigado Quem disse que reclamar não dá nada velho Tá errado Reclamar dá muito certo Vai mais uma Elizabeth Deusa Por favor jogo Mais uma Elizabeth Deusa Eu preciso de mais uma Elizabeth Deusa Pelo meme Pelo meme Acho que vai vir Mas eu vou pular Não não veio Hum Tá Vai Elizabeth Deusa Só pra finalizar O banner Bonito Ah Opa Ah cadê o sol Pior que tinha Honk né Velho Uff Big uff Vamos lá Meliodas Me traga Incrível Elizabeth Deusa Ah tá Que fakezinho de novo Elizabeth Deusa Nossa Aí a gente pegou Aí a gente pegou uma das metas Velho Nem ferrando No último mult Bah Daí sim Gostei Vai Elizabeth Deusa Né velho Elizabeth Deusa Podia vir Margarete na real Só pra gente pegar todos os festivais Vai Elizabeth Deusa Ah cara Eu vou ter um derrame cerebral Aqui velho Eu vou ter um derrame cerebral Eu não acredito que realmente veio A Elizabeth Deusa velho Obviamente a gente vai pegar uma Elizabeth Deusa Aqui não é mesmo Eu poderia pegar a Margarete Porque a gente não pegou aqui Mas acho que é melhor uma de outras Ele não comentou nada né Se bem que a conta secundária também Acho que não se importa tanto Enfim De qualquer forma Meliodas é vida Meliodas é tudo Cara Eu não acredito nisso Eu não acredito que Realmente veio A desgraçada da Elizabeth Deusa Pra finalizar Não Ela ficou 6 barra 6 Não Ela não ficou 6 barra 6 né Ela não ficou 6 barra 6 Sai Belmoth Sai desgraça Cadê 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 Sem comentários